É claro que vai haver descompasso no sexo E claro que também vai não haver descompasso, vai haver compasso no sexo Mas assim, mas geralmente, até haver compasso, tem uma caminhada de descompasso ali atrás E como o descompasso vira compasso, várias formas eu imagino, né? Porque tem tanta coisa no mundo que não tem nenhum jeito de fazer Mas assim, o que a gente aqui em casa conseguiu pensar que é uma grande aliada pra compassar sexos descompassados É a conversa, sabe assim, sempre isso Porque olha o que acontece, tem essas duas pessoas aqui E aí elas estão num relacionamento, transam, sabe assim, aquela coisa E aí essa pessoa viveu essa vida aqui, ó Sabe, tem esses preconceitos, tem esses traumas Tem essas alegrias, tem essas vivências Foi introduzida ao sexo desse jeito e aí depois elaborou desse jeito, né? Aí tem essa outra pessoa, que tem essa outra vida aqui Que nada a ver com essa vida aqui Viveu outras coisas, foi introduzida ao sexo de outra maneira Sabe assim, outro rolê, outros preconceitos, nem lá E aí é necessário que essa pessoa conte pra essa pessoa sobre como é ser essa pessoa E essa pessoa conte pra essa pessoa como é ser essa pessoa Pra que essa pessoa e essa pessoa tenham a oportunidade de compreender de verdade O que que acontece aqui e o que que acontece aqui E aí possam, entendeu? Muito simples, na verdade Só que não é muito simples porque conversar sobre sexo... Meu Deus E é uma coisa que eu não entendo porque assim, todo mundo vai fazer Não sei nem se todo mundo vai fazer, mas é exigido de você que você faça sexo Até tipo assim, ah, não quero que minha filha transe Mas eventualmente você quer um neto e aí você quer que ela transe Então de alguma forma, alguma propaganda na televisão, alguma novela Alguma escola, algum dia na escola, no recreio Alguém vai exigir que você já tenha transado Ou que você transe logo Qualquer coisa dessa, sabe? Então assim, geral vai transar Só que aí uma coisa que todo mundo vai fazer e ninguém quer conversar sobre Mó tabuzão Ninguém fala sobre Mas todo mundo tem que fazer sem falar sobre Menos ainda com um parceiro, né? Ou parceira que você tá ali E você não fala sobre aquilo porque mexe em vários lugares desconfortáveis E ninguém quer mexer em lugares desconfortáveis Lugares que só são desconfortáveis porque ninguém conversou sobre eles, né? Porque senão não seriam desconfortáveis Então assim, conversem sobre sexo Conversem sobre sexo, sabe? Tipo, conversem sobre sexo Com todas as pessoas Assim, com quem fizer sentido, né? Mas assim, com quem você tá fazendo sexo principalmente Conversa assim de boas, sabe? Sem tipo, ai, vou ferir aquele ego Ou ai, vou ser ferido Ou ai, eu não sou boa Sem isso, só conversa de boa Eu gosto disso, não gosto disso Não sei do que que eu gosto Me ajuda a descobrir alguma coisa assim, sabe? Qualquer coisa Porque o natural é o descompasso, eu acho Mas há sempre a oportunidade de compasso no descompasso Sabe? São dois lados da mesma moeda E essa moeda é Duas pessoas que se gostam Buscando harmonia Tem essa moeda Ai, as vezes ela cai pro descompasso E as vezes ela cai pro compasso, né? Mas a busca ali, ó Ativa E descompassos haverão O tempo todo Sabe? A meta não é Sempre estar no compasso A todo instante Mas perceber Sabe? Assim, tipo Observar As coisas da vida Assim, as coisas na sua vida Tipo assim O que você tá sentindo O que você... O que tá rolando E aí você vê se você tem Vontade de fazer alguma coisa a respeito E aí você faz E muda aquilo No caso do sexo Uma boa coisa pra se fazer Eu acho Quando tem algum descompasso E quando tá no compasso A todo instante É conversar sobre o sexo Aqui em casa, por exemplo Quando comecei meu relacionamento Eu falei assim Vem cá, você... Qual frequência que é boa pra você Assim, de sexo? Porque pra mim eu gosto assim Uma vez a cada dois meses Por seis horas Tá bom pra você? Claro que é super conversável, né? Tudo Entende? Conversar